Olá pessoal, aqui é Raíssa Maciel e no vídeo de hoje eu vou falar do filme O Farol. Antes, vamos ver os recadinhos. É novo no canal? Se inscreva e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todo o meu conteúdo. E não esquece de deixar o like neste vídeo. Me siga nas redes sociais, eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais aí nas descrições. Twitter, Instagram, Facebook e é lógico, a fanpage do canal Raíssa Maciel no Facebook. Eu cumpri o desafio de mil inscritos. Glória a Deus. Tirei a barba aí, que muita gente não gosta, contra gosto. Do momento não tem próximo desafio, mas estou aberto às sugestões. Eu tenho algumas sugestões, já estou anotando. E quem sabe eu vou fazer uma enquete para a gente votar qual é o melhor desafio e qual é o alvo também. Por um momento só temos especulações do alvo do próximo desafio e o que será esse novo desafio. Podem entrar nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, mandem no direct, comentem nesse vídeo. Que desafio vocês sugerem para o próximo? Sem mais enrolação, vamos ao vídeo de hoje. O filme O Farol. Quem me sugeriu este filme foi meu amigo Micael Nazakor. Olá, Alisson. Olá, amigo. Eu recomendo você assistir e dar relatório sobre o filme O Farol, que apareceu nos cinemas, acho que no começo desse ano. Eu visitei dois vezes esse filme. Filme não é simples, não é filme de tipo padrão. Eu acho que você vai gostar. Tá? Aproveita. Vou deixar o link do canal do Micael aí nas descrições. Vão lá, se inscrevam no canal dele, comentem nos vídeos dele que foi a indicação do canal Alisson Maciel. Ajudem a dar essa força aí para o canal dele, dar aquela alavancada assim como vocês têm feito com o meu. É claro. O filme O Farol é um filme de terror psicológico lançado em 2019 e ano passado no formato preto e branco. Estrelado pelo ator Willa DeFall e Robert Pattinson. O filme conta a história de dois guardiões de um farol. Willa DeFall interpreta Thomas Wake e Robert Pattinson interpreta Thomas Wardels ou Efraim Wiesel. O filme começa com o personagem do Pattinson chegando na ilha onde o personagem do Willa DeFall já era guardião. E pelo que parece, há muitos anos. Thomas ou Efraim, no caso o Pattinson, vem para ser uma auxiliar temporário de Thomas Wake. Ele vai ficar aí naquela ilha que parece mais uma rocha no meio do oceano. Nessas quatro semanas, Thomas ou Efraim precisa submeter as ordens de Thomas Wake. Thomas Wake se mostra um nome extremamente arrogante, prepotente, tirano. Em determinado momento ele começa a humilhar através de ordens e abuso de autoridade Efraim ou Thomas. Sim gente, ele tem dois nomes no filme. Assista que você vai saber. Porém, ele mostra uma certa obsessão pelo farol, pela torre do farol. Onde ele não deixa de forma alguma o Efraim ou Thomas subir lá. Ele deixa bem claro que ele é o guardião da luz. Porém, uma coisa muito estranha começa a acontecer com o Efraim. Ele também começa a ficar obcecado para saber o que acontece naquela torre. Thomas Wake já trabalha praticamente há décadas naquela ilha. E ele está claramente afetado pelos anos de solidão ali no farol. O Efraim ou Thomas começa também a ser afetado por essa solidão. E ele começa a ver coisas, a imaginar coisas que não existem, coisas que não estão acontecendo. Fica claro que ambos os homens têm a sua sanidade prejudicada pelo isolamento e solidão. E isso, a longo prazo, com certeza gera um conflito e eles sucumbem a longo prazo. Esta é a sinopse do filme. Qualquer coisa além disso é spoiler. E você sabe que aqui no canal, o Alisson Marcel não tem spoiler. É mentira! Então, Alisson, o filme é bom? Boa pergunta! Demais! Que demais! O filme O Farol é excelente, pessoal. Primeiramente, esse filme é um filme bem limpo, o que não significa que ele seja chato ou monótono. É totalmente o contrário. É um filme que é focado na narrativa e na história. Então, se você é daquelas pessoas que não gostam desse tipo de filme, não vai me prestar atenção na história do filme para entender o que está acontecendo, para que plot twist ou final faça sentido, não assista O Farol. Você não vai gostar. Geração e ejaculação precoce, pessoas que gostam muito de filmes de ação, de aventura, com efeitos visuais, tiro, porrada. Não assista O Farol, que você vai achar o filme extremamente chato. O filme O Farol é para cinéforos de carteirinha, para pessoas que gostam de digerir um bom enredo, uma boa trama, que curta apreciar propostas diferentes, como talvez a interpretação dos atores, a história por trás, a mensagem que o filme está passando. O filme O Farol é para esse perfil de pessoa. Ah, agora eu entendi. Ele aborda a loucura. O ponto-chave é a loucura, a mente do ser humano, causada principalmente pela solidão e o isolamento. Eu preciso ver gente. Eu preciso manter perna. É sabido que o ser humano, todo ser humano, tem a necessidade de conviver em sociedade. Mas, como já dizia o filósofo John Donne, nenhum homem é ele. Por mais que nós se estamos nos acomodados com o isolamento, com a solidão ou com o antissocialismo, ainda assim, em determinado momento, qualquer pessoa, por mais solitária que ela seja, precisa se socializar, precisa viver em sociedade. O filme leva essa questão bem ao extremo. O quanto a solidão e o isolamento a longo prazo pode fazer com uma pessoa, pode levar ela à loucura. Uma coisa excelente é esse elenco enxuto. É praticamente apenas dois atores, o filme todo. O Willow the Fall e o Robert Pattinson. Tem uma terceira atuação aí, mas eu não posso falar muito sobre essa terceira atuação, que seria um spoiler de coisas que começam a acontecer ali na ilha. Mas é praticamente apenas três pessoas com foco nesses dois personagens centrais, o filme todo. E isso contribui muito em fazer um enredo bem enxuto e amarrado. Eu conheço pessoas que têm uma extrema dificuldade em acompanhar filme com muitos personagens. Então, esse tipo de gente que não gosta de acompanhar filme com muitos personagens, porque pode deixar a cabeça da pessoa um pouco confusa, vai gostar muito do enredo aqui de O Farol. A fotografia de O Farol é uma coisa maravilhosamente à parte. Essa sacada de fazer o filme em preto e branco e numa tela quadrada, diferente do habitual, lógico, preto e branco já é fora do habitual, mas a tela quadrada é mais ainda. Estamos acostumados com a tela em HD. Aqui, no caso, o filme em farol é numa tela quadrada e preto e branco. Isso é uma sacada de gênio, porque o filme traz uma sensação de velhice, de uma coisa velha, de uma coisa antiga, com uma textura mais antiquada. Não é que pessoas desinformadas, que não estão atentas à sinopse do filme, ao elenco, aos atores, quando verem este filme, vão cair direitinho. A brincadeira é de achar que o filme é lá do início do século, por exemplo. Até o posicionamento das câmeras, a forma que ele foi pensado e filmado, engana nesse sentido de a gente achar que esse filme é realmente antigo. Então, pra mim, casou direitinho, funcionou. Nesse filme funcionou. Essa sacada legal valeu a pena. Parabéns para a direção do filme. Uma outra coisa muito boa desse filme é a interpretação desses dois monstros da atuação. O Willow the Fall é fantástico. Todas as vezes que ele entra em ação, você sabe, você já assistiu muitos filmes com ele. Mas eu tenho certeza que a grande maioria só vai lembrar dele como o Duende Veja ali de Homem-Aranha. O Robert Pattinson foi a grande surpresa da jogada. Eu realmente tinha um certo preconceito contra o ator, por causa ali da saga Crepúsculo. Mesmo já tendo ouvido falar que ele era um ótimo ator em outras produções. É o caso de O'Farol. O Pattinson dá um show de interpretação. Ele me convenceu. Ele convence. Quem assistiu o filme começa a sentir a intensidade daquele homem que é sucumbido pela loucura aos poucos. E as cenas que o Pattinson entra em ação, ele domina a situação. E sabe o que veio? O que realmente manchou a carreira dele foi a saga Crepúsculo. Porque ele é um ator de primeira e ele ganhou o mesmo respeito. Aqui neste filme O'Farol, com certeza. Mas para bem. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio no canal. Não esqueça de mandar a sua mensagem pela rede social, comentando aí no vídeo qual será o próximo desafio para o Raíssa Maciel cumprir. Eu estou no aguardo das suas mensagens. Muito obrigado. De verdade. Beijo e até a próxima.